Muito boa noite. Obrigado pela presença de vocês nessa live. Essa é uma noite muito aguardada. Em nome de todas as pessoas que fazem parte da Companhia das Letras, eu quero dizer que é uma honra e uma alegria sermos a casa editorial de Sueli Carneiro, a biografada, e Bianca Santana, a autora, nesse lançamento importante. Esse é um livro importante por várias razões. Eu destaco apenas uma, sobre a qual conversei outro dia com meu colega Fernando Baldraia. Bianca é muito hábil ao equilibrar na narrativa dessa linda biografia os principais momentos da atuação da Sueli militante e também reconstruir os argumentos dos seus principais artigos, que foram reunidos e inscritos de uma vida, e de sua tese de doutorado muito lida e muito citada. Então, a Bianca, com essa coragem incansável de pesquisadora e com a sua inteligência e prosa requintadas, produziu um livro muito especial e que demonstra que militância política e projeto intelectual nunca foram coisas incompatíveis, muito pelo contrário. Não quero me alongar, porque Sueli e Bianca têm muito o que conversar e contar, então apresento brevemente a autora deste livro, antes de passar a palavra para ela. E, claro, nós ouviremos a autora e a biografada. Bom, Bianca Santana é jornalista e escritora, ela é doutora em Ciência da Informação pela Universidade de São Paulo, é autora de Quando Me Descobri Negra, de 2015, um livro maravilhoso que merecidamente vem tendo grande sucesso. Ela é também organizadora das coletâneas Inovação Ancestral de Mulheres Negras, Táticas e Políticas do Cotidiano e Vozes Insurgentes de Mulheres Negras do Século XVIII à Primeira Década do Século XXI. Além disso, Bianca é conhecida por suas sempre brilhantes colunas na nossa melhor imprensa, mais recentemente no UOL ou na revista Gama, onde ela publica atualmente. Quem ainda não leu, corra para ler a coluna sobre maternidade que ela publicou na Gama no último domingo, Dia das Mães, um texto lindíssimo que repercutiu muito. Bem, é um lançamento muito especial, parabéns, Bianca. Obrigado, Sueli. Boa conversa. Obrigada. Muito obrigada, Ricardo. Boa noite, Sueli. Antes da gente começar, agradecer demais ao Ricardo Tepperman, Fernando Baldraia, e também Rita Mátari e Sofia Mariucci, que me acolheram na editora e não estão mais lá. Eu sinto que esse livro foi cuidado por muitas pessoas que trabalharam nele, e agradeço nessas pessoas, todo mundo que se empenhou para que o livro ficasse tão bonito. Sueli Carneiro, lua nova em touro, aniversário da Luanda, sua filha, sua prenda. Lançamento desse livro, que noite, que dia. Para começar, eu queria saber a sua versão para a história desse livro. Como a gente veio parar aqui, Sueli Carneiro? Boa noite a todas, boa noite a todos, boa noite a todos. Bom, quero agradecer à Companhia das Letras por essa noite especial. e começar respondendo a essa provocação, Bianca. Como foi que nós viemos parar aqui? Eu vou dizer que nós viemos parar aqui graças ao seu jeito, sem licença de invadir a vida alheia, entendeu? Como é próprio, próprio dos jornalistas e dessa nova geração abusada a qual você pertence, que não aceitam um não e nem vários nãos. Foi um processo que se estabeleceu desde a entrevista que eu inadvertidamente aceitei tirar para a revista Cult, não é? E que desembocou nessa sucessão de eventos que vem virando a minha vida de cabeça para baixo, não é? Biografia, casa Sueli Carneiro, lançamentos, entrevistas, coisas que são o meu sonho de consumo, como você bem sabe, não é? Mas, apesar disso, eu só sou gratidão. Gratidão porque, para além da leitura generosa que você faz da minha contribuição na luta antirracista e antissexista, você dotou uma família negra de registros sobre sua história que considerávamos perdidos na noite dos tempos e que hoje são trilhas abertas para as novas gerações de carneiros que queiram resgatar integralmente a sua ancestralidade. Isso não tem preço e todos os carneiros da minha família são muito gratos a você por isso. Então, viemos parar aqui, sobretudo, por essa novidade trazida por esses novos tempos e essas novas militâncias que acendem na cena política do movimento social negro, em que o cuidado, o reconhecimento, o afago parecem constitutivos de uma nova sociabilidade, alcançando, inclusive, a velha geração. Nunca antes nós, as mais velhas e mais velhos, fomos tão mimados como agora. Não me lembro da minha geração ser tão carinhosa com os mais velhos como a sua geração é com a minha. Nesse sentido, estamos vivendo mais e melhores tempos. E nunca isso foi tão necessário quanto agora, quando a violência racial se manifesta em toda a sua crueza. Mais do que nunca, temos que cuidar bem uns dos outros. E é isso que você tem sido na minha vida. como militante da nova geração. Mas eu tenho uma questão. Eu tenho uma questão para a senhora. Eu preciso me recuperar, tudo bem. Me dá só um bem-vindo. Mas eu estava revendo. Eu tenho uma longa pergunta, porque eu vou repetir tudo o que o Ricardo já disse. Porque eu... Veja, Berga, você tem apenas 30 e poucos anos. 37, 30 e muitos. 37 anos. E você é mãe de três filhos, é jornalista, é doutora em ciência da informação, com tese defendida recentemente, coincidindo com o momento também da produção da biografia. Você é articulista de vários veículos, como já disse o Ricardo. É autora de um livro referência sobre a questão da identidade racial no Brasil. Organizadora de coletâneas. É uma ativista em várias frentes de luta, de combate ao racismo e ao sexismo, como a coalizão negra, a UNEAF, o Peregrino. Você é presença constante e quadro essencial dessas organizações. De quebra, você encontra tempo para processar um presidente nefasto, para fazer a minha biografia e ainda ser diretora executiva da casa Sueli Carmelo. Ou seja, você é uma fazedora de tempos. E isso é mandinga forte. A pergunta é que obrigação você deu para tempo para que ele te permita fazer tudo isso, sem reclamar com essa espantosa jovialidade. Que tempo é esse que só você consegue fabricar para dar conta de tudo isso. Conte aí o segredo para a galera. Eu não fabrico tempo não, Sueli. Eu honro o tempo. Eu agradeço a tempo. E eu danço com o tempo. Danço com o tempo. Olha aí. Eu danço com o tempo. Mas eu lembro de uma cena quando eu estava num momento de muita angústia, em que eu tinha perdido mais um prazo dos que eu havia combinado com o Ricardo Teberman. E que eu me sentia a pessoa mais em dívida do Brasil. Porque onde eu ia, as pessoas perguntavam e a biografia? E o livro da Sueli? Eu ainda não tinha entregado. E aí eu parei. E aí eu parei. Meditei por uns 20 minutos. E saí da meditação decidida a fazer uma oferenda a tempo. Uau! Para que essa coisa funcionasse. Eu conseguisse cumprir um novo prazo estabelecido. Senão não ia dar certo. E de fato, eu montei um altar. E fiz uma oferenda a tempo. Mas eu sempre penso muito na minha avó, Polu. E na minha mãe, Maria. Porque a minha avó era uma mulher que trabalhava como empregada doméstica muitas horas por dia. Num período em que não existia legislação trabalhista para empregadas domésticas. Como a gente sabe. Então ela trabalhava muitas horas. E ela era sozinha para cuidar de duas crianças pequenas. Então ela ainda lavava e passava roupa com ferro a carvão no horário em que ela estava em casa teoricamente para descansar. A minha avó tinha uma relação com o tempo em que cabia acolher as vizinhas que precisassem de ajuda dar conta de tarefa doméstica de trabalho do que fosse necessário. A minha mãe eu vi a minha mãe passar quatro, cinco horas por dia no transporte público passar o dia inteiro vendendo prego pelo telefone e chegar em casa à noite para fazer faxina e ainda me tomar a tabuada. Que é um pouco também do que eu escrevo lá no texto que o Ricardo citou para a revista Gama sobre maternidade. Com essas mulheres não tenho muito o que reclamar. Como brinca o Douglas Belchiora a gente trabalha no computador com ar-condicionado. Nossa vida é maravilhosa difícil é quem está na rua vendendo doce para conseguir alimentar as crianças quando voltam para casa sem conseguir nesse momento de Brasil. Então eu agradeço porque eu tenho todas as condições para conseguir fazer essas coisas que você elencou. Então eu tenho um companheiro a quem eu também agradeço bastante no livro o Sérgio Amadeu que divide trabalho doméstico trabalho de cuidado com as crianças enquanto a gente está nessa live ele não está ouvindo ele vai ouvir depois porque ele está fazendo jantar para a galera. Eu tenho uma mãe que quando a coisa aperta muito eu posso telefonar e ela vem. Eu tenho uma enteada que vem tenho amigas que já se revezaram para ficar com criança para escrever. Então eu agradeço 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 e conto com a galera. Você não falou que eu sou intrometida não sei o que? Eu também sou muito folgada. Então eu peço a gente entendeu? Eu acho que criança não é só minha ativismo muito menos você não faz nada sozinho então você passa a bola agora eu preciso aqui terminar a biografia porque eu faço o fato que a outra aparece. É por aí. Maravilhosa. Ok. É tudo nosso inclusive o trabalho o trabalho é de todo mundo também. Posso eu agora fazer uma pergunta? Tá bom, bonita. Vai. Vai você. Vamos lá. Ping pom. Eu queria pedir a ajuda do Max que está aqui nos bastidores para ele projetar a foto de casamento dos seus pais Dona Eva e Zé Horácio porque eu não os conheci obviamente os dois morreram antes de eu invadir a sua vida para usar as suas palavras mas eu o sinto imensamente presente nos seus relatos dos seus irmãos das suas sobrinhas da sua filha e eu queria que você contasse um pouco para a galera que nos ouve sobre Dona Eva e Zé Horácio. Pois é. saudade dos meus pais é incrível quando eu perdi minha mãe eu já tinha mais de 60 anos acho que tinha 2 64 66 anos alguma coisa assim não me lembro muito ano e eu nunca imaginei que que alguém nessa idade poderia se sentir órfã com a perda da mãe e foi uma experiência extraordinária como assim eu sou uma mulher velha eu sou eu tenho uma filha de quase 40 anos como assim mas eu experimentei com mais 60 anos esse sentimento de orfandade né e aquela tem uma uma coisa muito forte da minha mãe na minha vida porque conta-se que eu fui desenganada muito muito pequena antes dos dois anos eu tive uma doença que acho que você relata inclusive né que você descobriu o nome certo da doença inclusive e e eu fui desenganada pela medicina e a minha mãe se recusou com aquele veredito e ela ela fez gestos que gestos desesperados que mães fazem né numa situação de tamanha de tamanho desespero ela era uma mulher profundamente católica muito religiosa ela tinha sido filha de Maria e mas quando ela teve aquele diagnóstico o médico disse pra ela a senhora pode ir pra casa e quando aconteceu desenlace a senhora não vai ter problema porque nós acompanhamos todo o processo e só vem buscar o atestado uma coisa assim né e ela no desespero ela se lembrou de um farmacêutico espírita que era famoso na região da Lapa naquela época e ela pega o pacotinho vai até acha a farmácia e em desespero ela me coloca nas mãos desse homem e ele era um homeopata além de espírita ele era um homeopata e ele disse que a situação ele disse pra ela que a situação era grave mas que se eu atravessasse aquela noite ele me salvaria e receitou uma série de coisas lá e meu pai e minha mãe se revezaram a noite inteira e nenhum confiando que o outro ia conseguir resistir sem dormir então nenhum dos dois dormiu pra garantir que a medicação seria dada e eles lutaram até o clarear do outro dia e eu resisti e dali pra frente foi foi essa jornada de tentar me recuperar e eles conseguiram então eu acho que eu com essa com isso eu quero ilustrar o que foi né o que foram meus pais né pra mim a minha mãe foi a a minha ela não me inspirou ela me obrigou a ser livre e independente a minha mãe não era digamos exatamente uma uma mãe muito meiga carinhosa mas era muito exigente disciplinadora e e ela me obrigou a estudar e a ser livre e ela dizia nunca dependa de homem nenhum pra comprar as suas calcinhas era essa a instrução que ela dava pras filhas e ela e ela nos estimulou sempre no trabalho doméstico porque tudo que ela não queria é que nós ficássemos confinadas dentro de casa como ela acabou ficando por conta dos padrões culturais da época que fazia com que meu pai dissesse mulher minha não trabalha né ainda que o salário dela fosse necessário ainda que ela tivesse uma profissão que na época era mais rendosa do que a dele e meu pai foi meu príncipe encantado foi eu fui uma eletra perfeita o tempo todo ele era muito lindo ele era muito admirado ele era muito inteligente ele era muito charmoso e eu era uma filha assim uma eletra total tudo que eu queria era encontrar um José Horácio pra mim mas ele também era machão desagradável achava que mulher não mulher não que uma mulher sem homem não tinha valor social e claro isso foi um motivo pra que nós guerreássemos a vida inteira né e uma das boas razões pelas quais eu me tornei uma feminista naturalmente então digamos que podemos ficar por aqui com esses dois se bem que a história bom tem mais história né que você conta e que eu acho e que eu acho muito muito legal a forma como você se apropriou das imagens deles obrigado pelo carinho também com que você os tratou obrigada agradeço demais e eu sinto que eu os conheço né é uma loucura é isso de escrever sobre a vida dos outros como diria é verdade é verdade mas por favor mas isso é outra coisa que eu eu acho que eu quero muito que você fale as pessoas têm interesse em saber já tive retornos né do que a gente tem contado um pouco do que tem nesse livro as pessoas têm muito interesse em conhecer esse percurso que você fez né de fuçar de tentar recompor a árvore ginalógica da minha família e eu acho que há uma coisa importante que você que você constata é que a gente tem no nosso imaginário a ideia de que a gente perdeu toda a possibilidade de acessar o nosso passado dos nossos né dos nossos ancestrais e tudo mais e você traz uma 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 novidade em relação a isso que eu acho que é importante que você compartilhe com a gente sabe é é essa essa sua certeza de que não há luz no fim do túnel a respeito disso ótimo sabe que no percurso enquanto eu pesquisava a origem da sua família eu me inscrevi num seminário primeiro seminário de arquivos do estado de São Paulo foi até uma piada com o meu orientador porque lá na ciência da informação na ECA tem duas linhas de pesquisa informação e cultura e a outra que é de organização da informação e eu sou da informação e cultura o que eu tô querendo me fazer na outra linha de pesquisa mas eu tava xeretando arquivos fui lá ver o que era e escrevi um trabalho e até era uma provocação parecida com a que eu faço na biografia de que os nossos documentos existem e chegando lá eu pedi desculpa pras pessoas falando olha eu sei que vocês sabem disso eu venho aqui mais pedir ajuda então eu apresento meu trabalho pra pedir colaboração nas lacunas porque eu tenho certeza de que eu vou chover numa olhada porque essa não é a minha área de pesquisa e aí eu comecei com a notícia de quando o Rui Barbosa mandou queimar os arquivos relacionados à escravidão em 1890 porque na nossa cabeça ele mandou queimar tudo exato os documentos do Ministério da Fazenda e seus órgãos correlatos isso significa que cartório igreja diocese santa casa uma série uma série de outras instituições além dos arquivos privados que esse eu ainda nem senti o cheiro mas tem uma série de arquivos públicos sobre o nosso povo a nossa gente antes de 1888 isso pra mim foi uma chave importante que me motivou sim a buscar os documentos que pra quem é da área de história eu tô falando uma grande todo mundo já sabe disso mas pra aquele seminário de arquivos em que você tinha pouquíssimas pessoas negras e aquilo também era uma novidade pra aquelas pessoas e algumas até se apresentaram dizendo que estavam começando nas suas instituições a olhar pra arquivos específicos relacionados a pessoas negras eu recebi muita ajuda Sueli então você mesmo me falou você vai lidar com os carneiros conversa com a Fernanda Carneiro feminista do Rio de Janeiro que ela sabe alguma coisa quando eu vou falar com a Fernanda a família dela ela nasceu em Ubar que é a mesma cidade onde seu pai foi registrado e Fernanda também de forma muito generosa me deu um monte de livro referência ficou comigo um tempão no telefone leu e releu o que eu escrevi e me pôs em contato com o Hélder Carneiro irmão dela que é professor lá em Ubar Hélder por sua vez me recebeu em Ubar me apresentou José do Carmo um professor maravilhoso doutor pela Universidade Federal de Viçosa que pesquisa os bando em Minas Gerais então José do Carmo ele fez assim ele ia comigo quando eu tinha pouco tempo e ele já conhecia as pessoas nos cartórios no arquivo da cidade ele foi comigo me apresentar pedindo urgência é de uma generosidade tão grande então foi possível porque eu tive muita ajuda e quando as minhas hipóteses eram muito absurdas essas pessoas também me chamavam pra terra entendeu Bianca volta aqui volta aqui teve um monte Mariana Belmonte Vanessa Nascimento Douglas Belcar eles não me aguentavam porque eu passava o dia inteiro fazendo pesquisa em cartório e igreja voltava pro hotel e ficava desenhando hipótese e fotografando e mandando pra eles me ajudarem a pensar então eu tive muita ajuda e o mais interessante disso é os nossos documentos realmente existem quando eu mandei quando eu apresentei naquele seminário a pesquisa que eu tinha feito em Obá e aí eu tinha chegado eu tinha o nome do seu avô Horácio Carneiro e por ele eu sabia que a sua bisavó chamava Maria Gaivota e que ela tinha nascido em Grão Mogol no norte de Minas e que o pai dela era um homem chamado Manuel Gaivota muito provavelmente eles eram escravizados e foram vendidos depois que foi interrompida o tráfico transatlântico no tráfico interno isso tudo eu expus e aí veio Jean um pesquisador da Unesp falando Bianca Grão Mogol eu conheço Ivana uma professora da UFMG que pesquisa essa região depois do contato Ivana generosa encontrou a certidão de batismo de Maria Gaivota é incrível é incrível é incrível é incrível isso e eu espero que seja um convite para que a gente vá atrás das nossas histórias familiares das nossas origens o meu sentimento é de que se a gente tivesse mais tempo a gente vai conseguir ir atrás de Maria Gaivota e de Manoel Gaivota tem uma amiga Marina Terra que me falou muito sobre os arquivos sendo organizados agora em Angola já pensou se a gente consegue também encontrar lá e aqui esse trabalho precisa ser feito é o que o Edson Cardoso nos provoca nós temos tesouros escondidos a gente tem que cavar a gente precisa procurar e eu te agradeço muito por ter me permitido fazer essa pesquisa sobre a sua família e por ter me permitido apresentar essa pesquisa para a sua família você pode contar conta isso para as pessoas que eu acho a emoção da minha tia mais velha a matriarca atual da nossa família quando ela quando Bianca a fez rememorar o nome de sua bisavó a emoção dela e de todos nós que éramos muitos naquela sala naquela celebração porque a Bianca generosamente foi fazer a devolutiva da pesquisa para os meus familiares e foi um momento assim de uma emoção coletiva de um sei lá de uma gratidão enorme e de uma um desejo de continuidade né de aprofundar nessa nessa busca e eu acho que a gente quer chegar em Angola sim porque nós desconfiamos que nós temos um pé ali sim sabe e vai ser maravilhoso encontrar isso vai gratidão mesmo em nome da família toda ai eu que agradeço linda eu pergunto por que que você já não por que que você já não engata nessa nessa coisa dos arquivos e não conta essa história que eu que você achou nos arquivos da da dos órgãos de repressão né da ditadura militar como foi que você me encontrou lá e eu eu fiquei muito muito chocada você trouxe informações que você encontrou lá sobre mim em que eu desconhecia completamente mas mais do que isso eu fiquei bastante surpresa porque nós estamos falando de um tempo em que eu não era absolutamente uma figura de grande relevância no movimento negro naquele naquele momento e eu e é espantoso tudo que você encontrou lá relacionado comigo então eu fiquei imaginando se eu que não era ponta de lança daquele processo eles escrutinaram daquela maneira o que é que deve ter ali sobre as pessoas que eram de fato lideranças irrelevantes naqueles momentos fica imaginando o que que tem sobre o Milton Barbosa por exemplo sobre o Rafael Pinto sobre esse povo que estava lá fundando o MNU em 78 ou seja porque você encontrou essa informação por um caminho muito tortuoso então deve ter muita informação em caminhos tortuosos sobre muitos de nós que precisa que precisa vir à tona né e é interessante você contar como como foi essa esses achados né conto e aí eu vou pedir de novo a ajuda do Max pra ele projetar pra gente por favor a sua ficha no DOPS que é uma ficha só assim que te cataloga né que coloca ali como um registro porque quando eu te perguntei em uma das entrevistas e é isso ele como era né o registro seu registro na repressão você dizia imagina eu não ninguém estava nem aí pra mim e quando a gente faz uma pesquisa no arquivo do estado online realmente não tem nenhuma ocorrência mas quando a gente vai ao prédio do arquivo do estado e faz uma pesquisa lá no arquivo físico tem aí uma ficha com uma informação equivocada de que você era aluna do curso de psicologia da USP e você não era mas tá aí essa ficha desse jeito bom pode ser que essa ficha não leve a lugar nenhum dentro do DOPS que é o que parece hoje tá e aí Max quando você quiser já pode tirar essa ficha mas no arquivo nacional no Rio de Janeiro em algum momento alguém deixou uma caixa anonimamente com papelada confidencial da polícia militar do estado de São Paulo e ali no arquivo da PM eu encontrei relatório grande sobre você relato de reunião assim fiquei com a sensação de que vocês não precisavam ter feito ata de reunião nenhuma no coletivo de mulheres negras por exemplo porque tá tudo ali registrado tinha alguém da PM que acompanhava as reuniões de vocês que escrevia absolutamente tudo tem as suas participações contando os seus primeiros textos quando você escreveu com a Cristiane Cury sobre o candomblé apresentou na PUC tá lá registrado reuniões diversas tá tudo registrado nos arquivos da PM o que me chama muito a atenção é um a PM nunca desarticulou sua estrutura a gente nem sabe o que acontece porque é secreto e nada mudou desde o regime militar e aí a pergunta que eu faço é ok se eles registravam Sueli ali naquele período que teoricamente era de redemocratização o que nos leva a acreditar que eles pararam de monitorar eu acredito que eles tenham parado de monitorar nunca eu acredito que devem existir muitos registros e dossiês nesses registros da PM eu encontrei por exemplo informações sobre suas companheiras e companheiros de luta Milton Rafael Pinto Movimento Negro Unificado MNU eu achei centenas e centenas de ocorrências no DOPS aqui de São Paulo então eu peguei mais de 111 ocorrências se eu não me engano que eram dossiês então cada ocorrência dessa tinha muitas páginas e aí você pega o microfilme e fica ali olhando na microfilmagem um absurdo de informação é muita informação sobre o MNU por exemplo e lá no Rio de Janeiro nesse arquivo da PM eu achei um monte de informação sobre a Jaqueline Pitangui feminista que ela também não tinha e aí eu falei ó Jaqueline não sei se você tem eu não tenho isso eu nunca vi isso Sérgio Amadeu o meu companheiro se orgulhava de que um codinome dele nunca tinha sido descoberto por ninguém ele era do MR8 buscando a sua biografia já que eu tava lá eu falei bom deixa eu dar uma olhada aqui eu olha só seu codinome tá tudo mas como é possível ele não faz ideia de que tinham aquelas informações sobre também a atuação dele então a gente tem muito trabalho a gente tem trabalho pra analisar encontrar essas informações e analisá-las interpretá-las porque a gente precisa recontar a nossa história ao mesmo tempo em que a gente precisa se proteger porque esse aparato repito ele não foi desconstituído e me chama atenção eu fico assim juro a hora que eu comecei a falar da PM aqui nessa conversa eu falei ai minha nossa o que vai acontecer amanhã porque lá em novembro de 2019 a gente fez ali uma ação depois de um paraisópolis da molecada morrer pisoteada numa ação da PM e a gente fez um ato dois dias depois o celular tava invadido então tem aí um aparato que a gente negligencia e nós não podemos fazer isso porque a gente não pode se dar o luxo de correr riscos em um momento em que a luta precisa ser feita por todo mundo então a gente precisa sobreviver ficar feliz e se proteger só como sempre só uau acho que é um um alerta bacana importante para as pessoas e especialmente nesse momento né em que os riscos de o recrudescimento dessas práticas né acontecer parecem bastante provável né então sim nos cuidem vamos a obra vamos a obra ok não e tempo está conosco nunca contra nós sim linda então dá também para se proteger dá para fazer tudo ó pode pedir um trechinho de um vídeo para o Max tá bom Max aquele vídeo de 1988 do acervo cultime aquele acervo fantástico Sueli fala sobre a importância de dar visibilidade às mulheres negras e às suas histórias então Sueli Carneiro aos 38 anos de idade deu a letra do que a gente tinha que fazer agora em 2021 e a gente tem provas disso Sueli a gente tem um vídeo para provar que isso realmente aconteceu aproveitar enquanto o Max coloca o vídeo para dizer que no perfil do Instagram da casa Sueli Carneiro a gente reproduziu esse vídeo também pode ir lá olhar depois obrigada Max eu não leio Luisa Maim Mizinga e um milhão de mulheres negras anônimas que a história não resgata que a história viabiliza seja as mulheres as nossas as nossas ancestrais né sejam as mulheres negras do presente que fazem uma luta anônima aí no cotidiano uma resistência heróica e que não tem visibilidade e que vive nos forões da sociedade Uau é essa é a nossa história né e os nossos persistentes desafios né é desde sempre e antes de mim Lélia fez o mesmo e é mas você já estava dizendo lá em 88 que a gente precisava de fazer isso que a gente está fazendo agora lançando a sua biografia é é e eu eu a coisa que eu mais gosto né dessa ideia nós toreamos muito uma outra né para para nos para concordarmos em relação né a essa biografia mas realmente o que me convenceu né foi você a certeza e a escolha que você fez né de me utilizar também como um um elemento através do qual um contexto maior né de lutas compromissos resistências estivesse sendo apresentado aí eu acho que eu me senti mais confortável né na medida em que tudo que que o teu foco né privilegiado foi foi retratar através de um personagem né retratar um esforço coletivo né que vem sendo realizado no sentido em defesa da nossa dignidade humana eu acho que é disso que se trata sempre né sim e esse esse projeto né dessa defesa da nossa dignidade ele tem tantas pessoas tão importantes que dá vontade de pedir pra todo mundo pegar alguém né pra fazer pesquisa pra escrever sobre a gente tem uma fome muito grande pelas histórias das nossas essa biografia ela já desencadeou esse processo né eu eu porque cada um de nós fica mas e fulano e cicrana e nossa mas tem 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 tantas pessoas tantas pessoas que nós precisamos né mostrar né a importância que elas tiveram pra nós a importância que elas tiveram no nosso processo de construção de e de e de e de resistência que tem um trabalho infinito e eu acho que abriu um precedente pra 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 muitas outras histórias que virão que serão contadas muitos personagens né que 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 serão que serão recuperados né eu vejo muito já uma repercussão entre nós né dessa biografia um desejo de que os outros que muitos outros e muitas outras não é possam possam ser conhecidos né das novas gerações e de um público mais amplo uma parte essencial das lutas por democracia dessa sociedade né desse país então é precisa precisa compor o patrimônio libertário e emancipatório desse país isso e tive muita inspiração né pra fazer esse trabalho então Rosane Borges já tinha escrito uma biografia sua menor mas curta né numa outra proposta e Cucci escreveu disse o velho militante José Correia Leite também foi uma inspiração enorme lembre de levar o livro pra sua casa e pra gente conversar sobre formatos a partir dele Semog fez a biografia de Abdias Alex Hart e Flávia Rios também escreveram sobre Beatriz mas a gente tinha a sensação e aí se alguém tiver mais informação pra nos corrigir eu agradeço se depois nos der essa informação mas a gente ficou com a sensação de que duas mulheres negras de gerações diferentes né uma contando a história da outra a gente não conhecia não eu não me lembro disso eu até sonhei fazer isso que você fez comigo eu sonhei fazer com outras eu tinha eu tinha esperança quando eu ainda achei que seria ia fazer vida acadêmica ou coisa parecida quando eu imaginava quando eu tinha essa ilusão foi foi rápida mas eu imaginava escrever a biografia de mãe senhora era um projeto ou quem sabe um projeto de já de fim de fim de de término né de trajetória que é uma personagem que me encanta muito e que tem uma história extraordinária e é uma mulher que as mulheres atuais precisam conhecer sobretudo aquelas que tem estão vocacionadas para a política né no seu sentido mais mais clássico né ela nunca exerceu um mandato mas ela teve uma uma presença né na cena política institucional inclusive do Brasil que as pessoas desconhecem que seria muito interessante já deixo aí como para os pesquisadores para as pesquisadoras e pesquisadores essa deixa é um personagem riquíssimo que seria muito importante que alguém se ocupasse de trazer né de volta para nós espero que alguém esteja assim com seu caderninho anotando do jeito que eu fazia eu ia se entrevistar é eu lembro muito quando você falou de mãe senhora eu falei mas eu não sei muito sobre mãe senhora e corri saindo da sua casa para para ir atrás né e muitas vezes eu te fazia umas perguntas e você olhava assim e falava não é possível essa neófita aqui né e aí eu ia para sua casa duas vezes uma semana chegava lá três da tarde às vezes eu ia embora às seis às vezes eu ia às sete às vezes eu ia às oito teve um dia que eu fui duas horas da manhã e você lá na maior paciência às vezes não mas na maior paciência na maior parte do tempo respondendo como é que é isso assim de ficar aguentando uma neófita como você mesma me chamou tantas vezes te enchei de desculpas eu sou muito mal educada mal criada né você sabe né mas no fundo eu sou uma boa pessoa mas eu quero te dizer que eu acho Bianca que a maior ambição de todas e todos que somos combatentes de uma causa é que nos seja dada a honra de ficar no coração de nossa gente especialmente das mais jovens especialmente daquelas e daqueles tocados pela responsabilidade de serem continuidade de nossas lutas né então foi assim que eu te vi desde o começo sinceramente interessada em saber sinceramente interessada em conhecer em se envolver se comprometer e assumir as responsabilidades que esse chamado nos traz então num curto espaço de tempo eu vi você se projetando com coragem assumindo cada vez mais desafios e ficando cada vez mais braba e insurgente né música para os meus ouvidos né então então contar assim as nossas histórias para uma neófica pode sempre nos reservar essa agradável surpresa de estarmos diante daquelas ou daqueles que seremos no futuro depois de já termos deixado de ser né então então é isso foi isso tá bom eu precisava de tempo é curioso esse negócio de live que dura uma hora porque não dá para respirar né porque por mim era assim você sente pode agora dar uma pausa e tomar um chá uma água e a gente volta né eu não consigo processar mas aí então né para eu conseguir elaborar eu vou fazer piada lembrando aqui da Lúcia Xavier já que você deixou esse gancho aí de né a possibilidade de ser quando não tiver mais aqui você não falou isso mas do meu jeito tosco né por aí Lúcia Xavier contando das inúmeras vezes chamava ela mulheres negras para dizer olha gente eu estou achando que eu vou embora logo preciso aqui da tarefa para vocês como é que é esse negócio de uma promessa que você fez muitas vezes e que eu não entreguei até agora ela não entrega essa promessa como é que é isso é a minha forma de ludibriar o tempo olha ela com o tempo aí eu também carrego orixás do tempo é mas tem uma tem uma história que se atribui acho que é uma a Manoel Bandeira uma coisa assim que diz que era alguém que vivia com essa conversa também que estava para morrer que ia morrer cedo e não entregava nunca chegou quase aos 90 sei lá eu com quanto tempo mas eu sei que ele durou muito além daquilo que ele tinha prometido que morreria e parece que eu estou repetindo é uma minha com a linha muito bom mas a Lúcia me descreveu cenas maravilhosas assim vocês é importante exato exato vocês no Chile numa atividade assim muito importante séria e você dando a letra e ela falou que ela tinha vontade de rir mas que ela não achava que ela não podia rir não mas seres humanos também são patéticos eu sou patética também olha esse ponto curioso né outro dia alguém me perguntou mas no livro assim você só elogia Sueli Carneiro e aí eu respondi eu espero não ter feito isso pois é pois é eu mas eu acho que você ainda tem muito material para trabalhar para ser bem mais crítica com essa personagem e a sua e a sua geração você ainda tem muito material para fazer isso e espero que faça espero que faça espero também fazer espero que outras também façam outras e outros porque tem trabalho para todo mundo tem trabalho para todo mundo sim sim é não é muito comum no jornalismo que as pessoas compartilhem os textos dela antes de serem publicados e nas biografias isso também não é comum é isso é como uma regra assim e eu particularmente acho que ela não faz sentido até quando eu fui professora no curso de jornalismo eu dizia para os meus alunos eu acho muito esquisito um jornal ter a regra de que você não pode mostrar o seu texto com a possibilidade de corrigir algum equívoco quando o diretor de redação combinou com o governo do estado o que vai acontecer ou não então assim eu acho uma hipocrisia muito grande do jornalismo mas que é uma regra desde o início combinado com você estava também muito bem acertado com a editora é que eu te mostraria o texto final e eu nunca tive nenhuma vontade de publicar nada que não fizesse sentido também para você ver em um livro como foi ler esse livro antes de ele ser publicado olha deixa eu ver embora você tivesse esse compromisso né do livro passar por mim antes de ser publicado eu também assumi um compromisso digamos comigo mesmo de tentar não te atrapalhar sabe de intervir o mínimo possível então é o que eu tentei fazer e é o que eu tento fazer também com a casa Sueli Carneiro sabe é um trabalho então a biografia é um trabalho autoral seu com as suas escolhas sobre o que destacar sobre mim e é assim que eu queria que fosse né Sueli Carneiro segundo a ótica de Bianca Santana né porque eu mesma jamais escreveria uma autobiografia e nunca me ocorreu que alguém o faria né portanto né então e as escolhas que você fez de acentuar esses processos coletivos de luta nos quais eu estive envolvida quer dizer me deixaram feliz porque trouxeram contextos e momentos emblemáticos de nossa ação política coletiva de enfrentamento ao racismo ao sexismo no Brasil e no mundo quer dizer eu fiquei eu fiquei especialmente honrada por você abrir a biografia citando uma situação peculiar que eu vivi com a de Dias Nascimento e terminar o livro também com ele revivendo aquela situação num giro de tempo de quase 40 anos me emociona muito esse desfecho e muito obrigada por ele nossa mãe eu não sabia que ia ser difícil assim senão eu tinha pedido uma mediadora um mediador falei que a gente ia ficar encrencada sozinha você sabe e aí eu não como sempre mas sabe Sueli no momento da entrevista em que você me contou do tribunal Berta Louros e a forma como você falou da presença do Abdias da sua presença e do diálogo de você eu não tive dúvida de que aquela era a abertura do livro foi uma sacada incrível essa mas ao te ouvir o seu corpo me disse que aquela era a abertura do livro e o meu corpo disse também porque eu fiquei arrepiada paralisada tinha uma grandiosidade era como se aquela cena sintetizasse muito da sua trajetória mesmo porque a gente sabe o que aconteceu depois então não é spoiler vou contar só o que está realmente no comecinho do livro mas você disse para o Abdias é uma honra ser representada pelo senhor porque ele se apropria desse lugar e fala nós mulheres negras porque não tinha mulher negra para falar naquele momento de um tribunal feminista e aí um homem negro se dispõe a ser cavalo de suas ancestrais e falar em primeira pessoa porque nós mulheres negras e você ali jovenzinha no meio uma pretinha ou outra num evento feminista cheio de feminista branca ao final vai até o Abdias e fala muito obrigada é uma honra ser representada pelo senhor mas já já não vai mais precisar sabe isso é isso é maravilhoso porque realmente passa um tempinho e não precisa mais e você está nesse grupo de mulheres que institui um sujeito político mulher negra que apresenta possibilidades para a minha geração inimagináveis para a geração de vocês então agradeço 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 agradecemos coletivamente muito forte muito bonito eu que agradeço por você segurar esse bastão você já tem esse bastão na mão com tanta competência com tanta dedicação com tanta convicção é tudo que a velha geração é o máximo que a velha geração pode esperar da nova é o ápice né a nova vai junto a gente ainda não está independente a gente ainda precisa ficar validando pedir ajuda calma que não é exatamente assim mas que eu estou bem querendo a minha aposentadoria eu quero quando as pessoas quando chegam ai porque a filósofa a Sueli Carneiro olha a Catiúcia Ribeiro e a Djamila Ribeiro já me aposentaram fala com elas entendeu ótimo fala com elas estou fora estou fora fala com as Ribeiro entendeu pode pode ir para lá igual que as perguntam sobre interseccionalidade que você fala nunca lidei com esse negócio não tenho nada com isso fala lá com a Carla com a Tirene ela que é besta nesse trem não muito 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 bom maravilhoso mas é um conforto muito grande isso vocês não tem ideia porque muito do que nós fizemos é porque éramos poucos e tinha que ser feito tinha coisas que tinham que ser feitas e nós não éramos em número suficiente e hoje é uma delícia né as tarefas que a questão racial coloca colocam para nós são árduas e exigem uma multiplicidade de esforços e nós não temos todas todo o engajamento que seria necessário mas nós nunca fomos tantos como hoje então é um momento de muita vitalidade né apesar da crueza não é do dos ventos neofascistas que estão por aí apesar disso a nossa resistência também floresce né em proporções animadoras então eu confio quer dizer não tem é auspicioso esse momento considerando como dizia alguém disse acho que foi o Rafael que falou quantos nós éramos na USP naquela época não enchia uma combo então e e e ver o que o campus o campus das universidades do Brasil toda como eles se coloriram né nas últimas décadas nas últimas duas décadas é uma experiência extraordinária né em tudo que nós temos de intelectuais de pesquisadores de pensadores produzindo né e e fazendo a disputa de narrativa e produzindo novas narrativas sobre a nossa história e e fazendo a disputa epistêmica é uma coisa extraordinária aí o que que o que está acontecendo então eu estou eu estou querendo assistir só de camarote porque nunca foi tão bom e eu acho que a gente não esperava assistir isso eu quero desfrutar né de poder ouvir assistir ler vocês e está muito lindo esse momento muito lindo ai ai nós temos que estar acabando acabo eu ia dar uma roubadinha sabe rouba rouba pode roubar não pode ficar aí com a gente pode ficar com a gente vou recomendar que as pessoas assistam depois dessa conversa pra não roubar mais tempo aqui a participação de Sueli Carneiro no STF em 2010 na defesa da constitucionalidade das cotas sociais porque se hoje né a gente tem essa imagem da universidade pública lotada de gente preta quando antes não cabia numa combi hoje nós somos muitas e muitos nesse espaço isso tem a ver com luta isso não foi presente isso não foi presente de um governo pode ser um governo que acatou e que implementou mas que implementou uma proposta de movimento negro construída por muito assim e agora as universidades estão em risco a gente tem essa notícia perversa horrorosa da UERJ desculpa da UFRJ e do quanto a gente precisa segurar a universidade que é um patrimônio nosso e que está cada dia mais preta e aí Felice você não quer contar só de como foi ir ao STF você com a cara e com a coragem participar de uma audiência pública em defesa das cotas com o Ricardo aqui na tela e mostra o trechinho Bianca mostra o trechinho ano que vem tem revisão da lei de cotas mostra o trechinho essa briga é muito grande estamos aqui imagina foi tremi muito passei a madrugada na verdade passei dias escrevendo o que iria falar e a madrugada daquele dia passei passei na casa de Luísa Bairros no apartamento de Luísa Bairros porque a gente tinha um hábito de nesses momentos mais difíceis a gente revisava um posicionamento da outra quando ela foi assumir a CEPIR eu olhei o discurso de posse dela na CEPIR e nesse dia ela estava comigo e eu fazendo o treinamento com ela botando as ideias e ela revisando a minha fala então mas o dia foi um sufoco foi um terror tremi muito porque nós éramos poucos negros fazendo aquela fazendo aquela defesa fomos poucas pessoas negras fui eu do movimento social eram só duas pessoas eu pelo pelo Gueledes e o Marcos Martinho Cardoso lá de Minas Gerais pela CONEM então e era uma responsabilidade muito grande então o que eu posso dizer é no fim deu tudo certo mas a gente a gente sofreu soamos a camisa foi difícil foi difícil e o resultado foi a maior vitória que nós já tivemos pelas resistências todas que que foram colocadas em relação às cotas graciais pelos eu acho que nenhuma proposta do movimento negro organizou tantos e tão poderosos adversários né eu digo que foi uma experiência de peloria eletrônica que nós sofremos durante o processo das rodas e chegou e ao mesmo tempo nenhuma proposta também polarizou tanto e também agariou tanta tanta solidariedade na sociedade quanto essa então foi uma bela contenda e o resultado foi extraordinário muito além das expectativas que a gente das expectativas que a gente tinha né em relação ao STF foi maravilhoso eu acho que o o voto do relator do ministro Lewandowski devia ser matéria obrigatória sabe nas escolas brasileiras de tão perfeito que é entendeu para a compreensão dos desafios que a questão racial coloca para a a democracia brasileira para para o projeto para um projeto de nação com justiça social com igualdade e equidade né e com redução efetiva de desigualdades de desigualdades sociais então é foi uma experiência extraordinária e como o retardo diz que está sobre que vai ser vai estar sobre julgamento novamente no próximo ano e que obriga a todas as pessoas que tem compromisso com esse instrumento de promoção da igualdade racial a se organizar em defesa novamente dessa política essencial não é para democratizar o acesso à universidade nesse país perfeito antes de eu devolver para o Ricardo Tetterman aproveitando que eu sou sempre muito abusada ah o Marcos colocou o trechinho então vamos 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 assistir excelentíssimo ministro Ricardo Lewandowski excelentíssimo ministro senhoras e senhores senhor senhor ministro como todos os que me antecederam ressalto inicialmente a importância de sua iniciativa de convocação dessa audiência pública que está permitindo que a pluralidade de vozes que se posicionam a favor da política de cotas para negros no ensino superior possam ser ouvidas por essa corte e pelo conjunto da sociedade sabemos perfeitamente que essa diversidade de apoios de que gozam as cotas para negros não estão democraticamente presentes no debate público sobre o tema o que torna a sua iniciativa ainda mais relevante excelentíssimo ministro quero começar lembrando o seminário internacional multiculturalismo e racismo o papel da ação afirmativa nos estados democráticos contemporâneos realizado pelo ministério da justiça em julho de 1996 naquela oportunidade o então vice-presidente marco marcial postulou que a realização daquele seminário era um indicativo de que o estado brasileiro estaria finalmente engajado em um aspecto que diz respeito às suas responsabilidades históricas em relação às quais sucessivas gerações da elite política brasileira sempre demonstraram o inconcebível alheamento a menção ao Marco Maciel era estratégica porque ele era do DEM e era o DEM que estava fazendo aquela ação de inconstitucionalidade então eu usei exatamente o vice-presidente e dirigente dos democratas para contrarrestar a ADIM que eles haviam empretado ali sempre certeira né Sueli e isso é um aspecto que eu espero que as pessoas captem no livro essas táticas o tempo todo uma tática precisa para alcançar determinado objetivo bom vou devolver para o Ricardo prometo mas gostaria de dizer que ia ser muito difícil me dedicar a essa pesquisa passar tantas horas com você fazer viagem para arquivo de um lugar para o outro sem o apoio do Ibirapitanga que me deu uma bolsa para que eu pudesse dedicar tempo a esse livro e a pesquisa e é muito importante dizer isso agradecer e incentivar financiadores a investirem em projetos assim que tem uma importância grande e a maior parte de nós não tem condição de fazer isso no tempo livre porque a gente não tem muito tempo livre então precisa ser num tempo de trabalho remunerado e pode ser muito legal se a gente tiver mais possibilidades de bolsa e de incentivo para que mais mulheres e homens negros de fato façam esses registros de que a gente está falando aqui e eu agradeço especialmente o Ibirapitanga na figura da Iara e do André interlocutores próximos queridos que foram muito importantes para que esse livro exista e aí Max você põe aquela última foto por favor e aí não sei se você puxa parabéns ou eu Sueli Carneiro não acredito não acredito uma foto em última reservadinha porque hoje dia 11 de maio Sueli Carneiro pariu sua filha sua prenda Luanda Carneiro Jacoel feliz aniversário Luanda parabéns filha querida eu começo a minha tese dedicando a ela e eu digo minha princesa ar no voo da natureza tudo mais pura beleza ela é linda amo você querida muito bom obrigada obrigada por emprestar a sua mãe do mundo e obrigada de novo todo mundo que live linda obrigada Sueli por esse tempo por esse livro pela confiança por tudo Ricardo Tieterman obrigado obrigado companhia obrigado Bianca Santana obrigada nós é que agradecemos passamos uma hora que são tempos tão duros e essa hora que nós passamos com você eu tenho certeza que todo mundo que estava acompanhando teve um momento inesquecível maravilhoso que nos tirou e nos fortaleceu para seguir resistindo e lutando pelos próximos dias e meses porque a briga está muito feia muito obrigado o livro está lindo parabéns Bianca obrigado Sueli por ter topado boa noite a todas todos e todos e até uma próxima tchau gente obrigado obrigada tchau tchau tchau